Vai entendendo e vai tomando posse Acreditando que Deus tem poder pra fazer Aquilo que você não pode fazer Creia, confia, pede com fé e recebe No nome do Senhor Jesus Glória a Deus Eu vou orar então A Helena vai continuar a minha oração Depois que eu terminar a minha oração Ela continua, vai cantar E aí nós vamos ministrando sobre todas as pessoas Estendam suas mãos pra receber Você vai segurar o seu lindo presente Quem toma posse nessa palavra Eu tô segurando dois Dois, três E minha nora tá aqui, ela vai orar Quem quiser ter gêmeos Cola na Marjorie Que ela vai orar e Jesus vai dar dois Tem mulher que tem coragem A minha nora não era essa a pretensão dela Ela foi muito uma surpresa Mas quem quer? Ah, vem pra você Essa aqui Ela teve gêmeos Agora Ela ficou grávida Era mais dois Então quem quiser ser mãe de gêmeos Também vem aqui, ó A Sibeli tá com a opção e tá grávida Sibeli Fica aqui pra você orar Isso é sério Tô de brincadeira Deixa eu ver quem mais aqui Que tá com a Paula A Paula tá gravidíssima Do segundo fevereiro Eu sei que ela não vai poder ajoelhar Mas Paula, fica aqui pra você estender as mãos Vamos botar a criança nesse mundo Isso é de Deus Aí, prontas Eu vou orar A Helena vai continuar com a oração E aí Ela vai cantar E a gente vai começar a ministrar Eu quero pedir pra igreja Se colocar de pé Estender suas mãos pra cá Só sabe A dor de não ter filho Quem não tem Então eu acho que agora Não é o momento de você dar risada É o momento de você Ok, quem tá gravando Quem tá fotografando Mas agora é o momento de você clamar Eu quero pedir pra vocês que estão aí Vocês estendam as mãos pra cá E comecem a clamar Fecham seus olhos Porque aqui Quem tá recebendo Tá recebendo milagre Isso aqui é resposta de vida Isso aqui é O desejo de uma vida toda Tem mulheres aqui Que estão presentes E essa oração É resposta pra uma vida inteira de lágrima Então é muito sério O que a gente tá fazendo aqui Então estendam as suas mãos pra cá Senhor Eu quero nesta manhã Mais uma vez Primeiro te agradecer Por todos os milagres Que o Senhor tem dado No nosso meio Porque assim bem Tem sido O lugar de bênção Aqui tem frutificado Senhor E bênçãos de gerações Tem se fortalecido Neste congresso Este congresso É um congresso É um congresso É um congresso Onde nós Temos o privilégio De termos gerações E gerações E gerações Senhor Que estão permanecendo Durante Quentos e tempos Na tua casa O Senhor tem me dado A direção Pra este Pra este momento Pra esta oração específica Todos os anos O Senhor sabe Que nós temos procurado E ouvir a tua voz Mas o Senhor sempre Tem gritado E ordenado Glória Clome Peça que eu rodar Senhor E nesta manhã Eu quero te dizer Que o Senhor Cuca aquilo Que o Senhor Já determinou Na eternidade Senhor Aquilo que nós Iremos fazer aqui É somente O óbito profético Daquilo que o Senhor Já deu Porque eu creio Que quando o Senhor Já colocou O desejo Dessas mulheres Estando aqui na frente Elas já chegaram De posto de vitória Mas agora Nós vamos fazer Um lado profético E eu quero pedir Senhor Que todas Que estão aqui Recebam 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 Este milagre Senhor Que nós podemos Possamos ver As suas filhas Girando Senhor Que elas possam Ter alegria De ver os seus filhos E depois Os filhos Dos seus filhos Dos seus filhos Dos seus filhos Porque isso é o presente Que o Senhor nos deu Pai Eu quero Profetizar Que todas as mulheres Aqui vão gerar Elas vão gerar Senhor As avós As sogras E as mães As tias Que vieram receber Senhor A semente Para levar Para as suas filhas Para a sua nora Para as suas irmãs Que elas recebam Agora E que quando elas Chegarem ali Que na oração Que elas fizerem Elas possam Profetizar E o que está Acontecendo aqui Que aconteça lá E que nós possamos Ver Senhor Os testemunhos Do teu Trabalho Da tua graça E da tua bondade Porque o Senhor É bom O Senhor É bom Pai Eu profetizo Nesta manhã Que o Espírito De Deus Está aqui E ele começa agora A distribuir vida 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 Em nome de Jesus Eu faço a tira Gravidência em risco Gravidência abençoada Crianças bem formadas Crianças saudáveis Crianças sem problema de saúde Da internet Será Vida 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 Agora toma conta As tuas filhas E vai dando vida Vai dando vida Vai dando vida Em nome de Jesus Em nome Pai No nome do teu filho Eu undo a minha voz Com a tua serra Crendo Eu undo a minha voz Com a tua ungida Pai pedindo a ti Senhor Vida Que deixo um lugar Pai Seja adorado Seja glorificado Seja exaltado Aqui nesta manhã A ti é a honra A glória O glória O poder Para sempre Tu és Deus Tu és o maior Tu és o Senhor Dos senhores Pai na eternidade Príncipe da paz Que era Que é Que está aqui Nasci bem Que é o dono Desta festa Que é o rei Que é o Senhor De chegar Espírito Santo De Deus Pai eterno Eu peço a ti Nesta manhã Pai Vem de encontrar Suas filhas Que estão clamando Vem de encontrar Suas filhas Que estão pedindo Pai Nós não acreditamos Em palavras humanas Nós não acreditamos Em palavras De homem Ou de mulher Nós acreditamos Na palavra Que vem de ti De toda boca Vem da última palavra É da tua boca Que vem a última palavra Eu não sei Eu não sei o que o médico Disse Eu não sei o que a amiga Disse Eu não sei o que os pais Disseram Mas eu sei Que o Senhor Tem poder Para dar vida Eu sei Que o Senhor Tem poder De abrir a madre Porque o Senhor Fez na minha vida Porque o Senhor Fez comigo Porque disseram Para mim Você não consegue Segurar Filho E eu disse Eu não Mas o meu Deus Tem poder É negócio Mas o meu Deus Forte Porque eu te peço Pai Ouça o clamor Das suas filhas Aqui nessa manhã Ouça o clamor Das suas servas Aqui nesse lugar Vem com a tua glória Com o teu poder Com a tua missão Com o teu fogo Eu clamo ao Deus De Israel Eu clamo ao Deus Para se bem Eu clamo ao Deus Que está sendo Pregado Aqui nesse lugar Eu clamo ao Deus Que está aqui Oh Espírito Santo Deus de Israel Ouça o nosso clamor Nessa manhã Ouvem a nossa oração A bispa pediu E eu peço Vida 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 Nós pedimos Senhor Vida Aqui nesse lugar Ouça o nosso clamor Nessa manhã Ouvem Senhor A nossa oração Aqui nesse lugar E nos dê A tua vitória No nome de Jesus No nome do teu filho Jesus Aleluia Aleluia Santo Deus Quem chora corre fé Quem planta em meio a dor Corre o risco de gerar Os lindos sonhos do Senhor Quem luta em meio a perda Quem sorri por mais difícil que esteja Está se preparando Pra uma grande colheita Deus está me ensinando E me fortalecendo Por mais que você não esteja entendendo O seu milagre está acontecendo Eu creio Depois disso Tem novidade de Deus pra você Isso aconteceu comigo Eu posso dizer O meu deserto está florescendo E o seu também vai crescer Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Contemorando Estou sentindo o coração pulsando O meu milagre já chegou Estou mais forte Estou mais forte Mais resistente Não desista Não desista de sorrir Estou sentindo o coração pulsando O meu milagre já chegou Estou mais forte Estou mais resistente 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 Glória a Deus, lindo presente